Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a importância de fazer o bebê arrotar. Bom, a gente tá careca de saber que fazer o bebê arrotar não é assim a tarefa mais legal do mundo, principalmente quando é de madrugada, né? O bebê às vezes demora um pouquinho pra arrotar, a gente fica impaciente, a gente quer botar ele logo no berço, mas é super importante fazer com que ele arrote. Por que que é tão importante fazer com que o bebê arrote? O ar que o bebê engole no momento que ele mama, que ele chora ou que ele balbucia, mas principalmente no momento que ele mama, ele fica concentrado dentro do organismo, no estômago, no intestino, até que ele saia através de um pum. E por mais bobo que seja isso, esse ar passando dentro do corpinho do bebê é extremamente incômodo. E aí, o que que acontece nessa situação? Aquele ar lá dentro, passando e tentando sair pelo pum, porque não saiu pelo arroto, incomoda demais o bebê. Naquele incômodo, daqueles gases lá dentro, o que que o bebê faz? Ele chora. E chorando, o que que acontece? Ele acaba engolindo mais ar e aí torna a situação pior ainda. E aí, né gente, como esse vídeo aqui, por mais que seja um assunto super simples, é super importante, eu vou pedir pra você não esquecer de deixar o like e se não for inscrito no canal, se inscrever. Bom, mas então agora, vamos dar algumas dicas pra diminuir este desconforto do bebê. Então, antes da gente chegar no ponto de fazer o bebê arrotar, tem algumas coisas que a gente pode fazer sim, que é pra diminuir o desconforto desses gases, né? A primeira das dicas é você colocar o bebê numa posição adequada, que ele consiga abocanhar adequadamente o bico do peito, ou seja, você coloca o bebê na sua frente, virado barriga com barriga, não o bebê virado pra cima, o rostinho dele virado para o seu peito e que ele abocanhe, né, o bico do peito e mame de uma forma que ele sugue e que ele não engula muito ar. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo com algumas dicas que falam, né, sobre a pega correta, alguns cuidados que a gente tem que evitar pra que o bebê tenha uma pega incorreta. Então, vale a pena dar uma olhadinha, o card tá aqui, é só acessar e se informar. Bom, e a outra dica qual é? Prestar atenção nos sinais de desconforto do bebê enquanto ele mama. Que sinais são esses? Então, o bebê tá mamando e ele solta abruptamente o peito, ele chora, ele empurra o peito, isso é um sinal de que ele tá com desconforto, é um sinal de que ele tá engolindo mais ar do que ele deve. Um outro sinal, que não necessariamente demonstra desconforto, mas demonstra que o bebê tá mamando errado, é quando ele mama e faz uns barulhinhos assim, ó. Tá errado e é um sinal de que ele tá engolindo ar e vai causar desconforto. Outra dica aí, né, pra evitar esse desconforto do bebê, é você sim aguardar alguns minutos para que o bebê arrote. Então, muitas vezes você dá de mamar pro bebê, o bebê engoliu o ar e ele precisa arrotar. Aí dá aquela preguiça, você diz, não, eu vou colocar o bebê pra dormir assim mesmo, não tem problema. Tem, porque se ele ficar com ar dentro da barriga, começa todo aquele desconforto interno, né, que só vai passar quando ele soltar o pulmo. Então, vamos evitar esse desconforto, vamos fazer com que ele engula o mínimo possível de ar e que se ele engoliu, porque não dá pra evitar totalmente, né, que ele dê aqueles arrotinhos e solte, né, o ar, coloque o ar pra fora. Como a gente faz pro bebê arrotar? Aqui no canal mesmo tem um vídeo com dicas, né, de posições pra fazer o bebê arrotar, mas eu adianto pra vocês que uma posição que funciona super bem, que ajuda muito o bebê arrotar, mas ele tem que ser um pouquinho maior, ele já tem que ficar, né, com as costas um pouquinho mais retas, é colocando o bebê sentadinho na perna, segurando o queixinho dele. Então, fazer o bebê arrotar sentado ajuda muito o arroto sair mais rápido, mas é claro, no meio da madrugada, isso acaba fazendo com que o bebê acorde. Então, confira nesse vídeo aqui do canal as outras posições que acabam fazendo com que o bebê acorde menos, né, e não vão prejudicar tanto o sono dele na madrugada. Então, gente, muito importante, façam o bebê arrotar. Aquela dúvida, por que que é importante? O bebê pode morrer se ele não arrotar? Não, não vai morrer se ele não arrotar, mas ele precisa arrotar, porque simplesmente isso vai diminuir o desconforto dele, ele vai chorar muito menos, e ele não vai depois sofrer, né, com aqueles gases e com a necessidade de pulo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal. Beijo, até a próxima!